Hum, bloqueio. Quem vai com bloqueio? É você. Em bloqueio, os competidores deverão ler uma pergunta que está escrita no cartão. Aí, deverão escolher apenas um competidor para realizar a prova. E este não poderá participar novamente de outro bloqueio. Bloqueio. Quem é um bom de equilíbrio e busca? Acho que eu vou. Você tem que pegar dois ovos. Ok. Pronto. Dois pezinhos. Cada um pode fazer um, né? Cada um faz um. Ok. Tem que abrir ainda este aqui? Posso até deixar você ir, tá? Mas você vai perder tempo indo embora. Jet ski. A competição escolhida deverá pegar o jet ski. O competidor escolhido deverá pegar o jet ski que a produção irá fornecer e procurar, dentre 20 boias espalhadas pelo lago, uma única boia que está com a bandeira do Corrida Maluca presa na linha. Assim que ele entregar esta boia para a produção, ela lhe fornecerá a próxima pista juntamente com mais uma peça do quebra-cabeça. Você está vendo aquela boinha ali? Estou vendo. Estou vendo. Branca e vermelha. Uma dessas boias tem uma bandeira embaixo. Aqui o que você vê a bandeira é a boia. Tem que furar o bichinho. Bem, bem. Cuidado, com carinho com ovo. Carinho com ovo. Ovo da galinha, né? E você vai furar ele e coloca aqui. Vai com calma, né, Bruno? Isso aqui vai ser interessante. Não, eu... Estava que nem uma barata tonta lá no jet ski. Botava as bolinhas lá e tu nem entendia como ver a bolinha. Eita, velho. Vamos lá. Igual está aí. Se não tiver nada, põe de volta. A bandeira está lá embaixo. É uma bandeira, é uma bandeira. Primeiro, nós não achamos o Severino. Ele não estava na... Quebrou uns 20 ovos lá. Quebrou uns 9. Bruno, calma. Olha, eu já... Não pode escorrer nada? Bruno, você... Como eu sou por cima? Você furou um, hein? Mas furou bonito, hein? Furei bonito? Furou bonito. Traga de volta, doido! Começa por baixo, Bruno. Mas eu posso fazer o outro? Não, você faz um e faz outro. Joga de volta! Bruno, não segura o ovo assim. Você vai quebrar o ovo. Já, põe pra assalto o ovo aí. Põe? Aonde? Assim? Não, não, não. Vambora, brother! Você tem que comer esse ou esses dois? Eu vou pensar que você vai comer um ovo ou outro. Vamos ver, vamos ver como é que vai. Sai, sai. Bruno, tem que ser uma enfiada sem... Então não, pode quebrar tudo, não. Tem mais galinha ali. Mas tem um ovo só. Galinha estão ali. Tem um ovo só, Zé. Bruno, tomara que você... Se você quebrar esse, você consiga nesse aqui. Bruno, eu vou... Eu vou... Demonstrar pra você. Vou demonstrar pra você. Eu vou só demonstrar, não vou fazer. É 20 bolinhas, véi! Não é pra você ficar assim. Você vai quebrar a ponta do palito. Enfia de uma vez. Memorei todo. Fiquei que nem o pito no molhado. Todo molhado, tudo molhado até agora. O cara nas ondas que tava indo. Tinha uma pessoa também andando também. E a esquerda molhou a gente. Eu não posso ajudar ele? É grande, ele tem que fazer. Mas eu não tô fazendo pra ele. Você fez o teu, senão você vai comer três ovo, hein? Fica quieto. Ah, eu posso te ajudar falando assim? Bruna, é inacreditável, cara, a sua mão. Chuva também. A chuva, ó. Começou a chover, parecia que... Tá bom. Vou fazer a próxima. Vai ser que vinha a pedra na cara, com a chuva batendo na nossa cara. O menino tava chorando. Não, 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 deixa eu parar, deixa eu parar. Vou continuar a tecinar isso aqui. Eu só vou parar quando eu ganhar essa prova. Eu falei pra ele, em vez de segurar o ovo assim e fazer, fazer mais... Aí ele fez desse jeito. Eu tava indo, tava quebrando, tava quebrando. Uma vez deu certo. Aí, vai com calma. Vai com calma. Aí, com calma. Pau, menino, continue, ó. Pronto, isso. Um, dois, dois, três, três, quatro, cinco. Ali é tudo. Ali é tudo. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei comigo. Agora eu peguei comigo. Agora eu peguei comigo. Agora eu peguei comigo. Tome com gosto. Descasca aqui. Descasca e come com vontade. Tem um caminho ainda pela frente, né? Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Você é louco assim? Eu acho que entre o Mariachi e o Severino... O rapaz, olha só como ele se fala do Severo, hein? Severo, Severino Istoud, mais conhecido como Severa. Os caras estão longe já. Nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. Nossa. Severo, você é um grande, grande cowboy. Meu pai sempre disse para mim. Não sei o que é. Eu arrumei uma fita lá, rapaz. Fuuu, fuuu. Não precisa lembrar uma cabeça desse tamanhozinho também. Vai devagar! Estou quase comendo com casca. É gostoso isso, menino. Tá bom, não é? Morde, morte. Morde a criança. Vou morder, saca só. Eu sei que... Olha lá. Bonitinho. Nessa direção aqui, eu estou vendo umas duas, velho. Nesse rumo aqui, ó. Vai devagarzinho, você não explantar elas. Bom, não vamos demorar muito descascando o ovo. Tá quente pra cá, mano. Eu não vou criar apartamento não, né? Desembucha-se. Olha esse ovo aí, menino. Compre um casca e faz bem com a saúde, velho. Energia. Ovo aí, menino. Você gostou, tá? Uhum. Estou comendo. Acabei. Agora é o seguinte. Calma, Bruno, calma. Agora eu vou passar por uma menina que é a pista aqui agora, né? A equipe é verde, né? É verde. Vem, vem, vem! Isso, moleque! Valeu! Caramba, tô com cheio de casca na boca. Aqui, ó! Vamos lá, vamos lá! Alança, apontaria algo que mexe com a paciência abriu os da gente. Deverão ir até o Danway Park. Bicho, furei minha mão. Fazendo palito. Danway Park! Muito obrigada, tá aqui a sua pista. Bora, 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 bora! Pega suas coisas, hein, nego? Qual que é a sua cabine? Pega essa amarela aí, pra entrar em velóide. Eu dei um velóide, uma coisa. Tudo babado aqui, que vergonha. Ah, que vergonha, nada! Vergonha. Relógio, relógio, relógio. Deixou o relógio? Isso gizmundo. Ok, não é 49, não? Ah, era sim, bicho. Era, bicho. Você tem razão. Vamos virar aqui. Apesar de que não vai fazer diferença nenhuma, bicho. Isso foi burríssimo. Ah, faz sim. Bem, as duas peças não se conectam. Atravessar canal alguma por baixo dela e vocês caminham o campo do gol. Abra o carro, filho. É, deixa eu ver a pista aí. Levar para o Danwood Park. Só isso mesmo? A pontaria é algo que mexe com a paciência. Lança. Lança, arco e flecha. Vocês lança aqui, ó. Lança. É, eu não me lembro, então... Onde? Na corte. Cadê o bagulho? Não deu... Não? Caso... Aqui. É aqui o Danwood Park. Sim. É aqui. Vamos lá. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Endereço 1639. Rift Sample. Lá na corra do Alfredo Jurado. Sabe onde é que é? Não. Sabe não? Você não sabe? Você tem que saber, ué? Vamos lá. Não, não é. Era nessa rua aqui, com certeza, né? Ela abre, podem parar o veado. Ela abre, podem parar o veado. É assim, ó. Acho que é pra lá, bicho. Procura o holofote. Procura o holofote. Ali é o holofote ali. Ah, é. Entra aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Nós vamos ganhar essa, compadre. Nós vamos ganhar, bruno. Quero ver vocês. Yep. Tem uma parte. Quem será que tá aqui pra... Claro. Você quer valer que a outra lá, eles vão achar rapidinho. Qual? A outra dupla. Acho que não, rapaz. Acho que não? Acho que não. Porque, aliás, aquela foi difícil, doido. Você passou em cima das bolinhas, não viu as bolinhas, rapaz? Não tinha uma ver, não. Eu tinha matado a outra. Vamos, 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 vamos. Portaria. Ok. Basquete, será? Não. Não precisa falar com alguém primeiro. Para, 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 para. Não fica bravo comigo, mas esse Corrida Maluca continua na semana que vem. Agora, se você aí em casa quer participar conosco dessa loucura de programa, envia um e-mail para a gente. Corridamaluca, arroba, hit tv, ponto com. Agora, a pergunta sempre fica no ar, né? Será que você é tão maluco assim? Até o próximo programa. Tchau. Será que é ela? É ela, é ela, é ela, é ela. Vacilo, vacilo. O que tem a ver com a lança? Será que é a tua mão, já? A partir de agora está na exceção e será transmitido pelo excelentíssimo senhor juiz, Alfredo Jurado. Ah, quase, Bruno, é isso aí. Você assistiu Corrida Maluca, um oferecimento. Siena Motors, carros novos e usados de alta qualidade. Sample Road Marathon, o posto dos brasileiros em Pompano. E Dibitex, não deixe para depois o que nós podemos fazer por você agora.